Hoje vamos investigar mais uma lenda do Minecraft. Basicamente, essa lenda diz que se você envenenar um lobo e esse lobo morder uma ovelha e depois da única mordida ele morrer, a ovelha vai ficar infectada e vai virar uma ovelha do mal. Eu entrei no meu mundo e a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar uma ovelha. Então bora procurar a nossa ovelhinha. Aqui tem vaquinha, porquinho... Ah, não, não, não. Precisamos de uma ovelha. Ovelhinha, ovelhinha. Opa, opa, opa. Ovelhinha, ovelhinha. Beleza, achamos já a nossa ovelha. Agora a gente tem que levar ela pra vila pra tentar concluir o nosso experimento. Beleza, eu aprendi a ovelha aqui e agora a gente tem que achar o segundo animal, que é o lobo. Cara, tem muita ovelha aqui. Se tem muita ovelha, provavelmente vai ter lobo, porque o lobo gosta de... Eu achei que era uma ovelha. Tá, achamos o nosso primeiro lobo. Eu achei que era uma ovelha e eu tava ignorando. Eu olhei pra trás, é um lobo. Eu não sei se um lobo vai ser o suficiente. Eu acho que a gente ia precisar de mais lobos, mas tá ótimo. Ó, ele já tá bravo querendo pegar a ovelha, mas não pode, lobo. Você tem que participar do meu experimento. Assim você não vai conseguir... É, não vai dar, cara. Tem que envenenar você e você tem que morder a ovelha. Então, vamos deixar ele preso. Vou deixar ele preso bem aqui. Será que ele vai morder essa ovelha? Acho que não. Acho que não. Tomara que não. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é construir uma máquina que faça com que esse lobo caia em cima da ovelha, dê uma mordida nela e depois morra. Então, a gente tem que pegar bastante redstone e começar a construir essa nossa máquina. A minha ideia é o seguinte. Eu vou colocar a ovelha presa aqui dentro e aqui eu vou fazer um tubo. E aí, em cima desse tubo, eu vou fazer um caminho. E esse vai ser o caminho que o nosso amigão lobo vai passar. E eu tô fazendo isso porque o lobo tem que estar envenenado e tem que tomar algum dano antes de morder a ovelha. Então, tem que ter alguma máquina pra fazer isso automaticamente, porque senão a gente não vai conseguir acertar o tempo certinho da ovelha ser mordida e o lobo morrer. Então, agora é só dar uns ajustes com redstone e pistão e quando eu terminar isso daqui, eu volto com vocês. Depois de muito tempo construindo, conseguimos fazer o nosso sistema. E eu vou dar uma explicadinha aqui pra vocês. Primeiro, eu vou colocar uma ovelha e ela vai entrar aqui e subir. E aí, ela vai passar por esse tubo e cair no pistão. Depois que ela vai vir nesse pistão, eu vou apertar essa alavanca e ela vai cair aqui embaixo. E aí, eu vou fechar e fazer o lobo passar por esse mesmo percurso. Só que com o lobo vai ser diferente, porque aqui em cima tem um dispenser. E nesse dispenser, eu vou colocar a poção de veneno, porque a lenda diz que ele tem que estar envenenado. E aí, eu veneno esse lobo até ele ficar com meio coração. O veneno não mata os mobs nem play, ele só deixa com meio coração no máximo. Quando o lobo estiver com meio coração, eu vou abrir o pistão. O lobo vai cair, morder a ovelha e morrer de dano de queda. Então, a ovelha só vai tomar uma mordida de um lobo envenenado que morreu. Então, vamos ver se vai funcionar essa lenda aqui. Então, primeiro, a gente vai trazer a nossa ovelhinha. Ovelhinha, venha, venha, venha. Agora é só empurrar ela até a água. Vai, vai, ovelha, vai, ovelha. Assim que a ovelha cair na água, já era. Já caiu no nosso sistema. Beleza, a ovelha tá aqui. Vamos apertar o pistão. Desceu. Fechei. Beleza, a ovelha tá presa aqui. E essa vai ser a ovelha infectada. Agora é só escolher o nosso lobo. Meu Deus do céu, esses lobos vão passar. Na real, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Deixa eu pegar um lobo aqui e ele tem que entrar dentro da trap. Ah, vai ser difícil. Isso, vai, lobo. Cara, o lobo entrou sozinho. Ah, de boa, de boa. Ele entrou sozinho, tá tranquilo. Ele entrou, já tá lá. Já tá lá, já caiu. E agora, vamos tentar fazer o nosso experimento. Primeiro a gente aperta esse botão. E aí, vai cair, poison nele. E vamos esperar ele ficar com meio coração. Tadinho do lobinho, galera. Ó, ele tá envenenado e parou de tomar dano. Isso quer dizer que ele já tá com meio coração. Vamos esperar ele cair. E no 3, a gente vai apertar a alavanca. 3, 2, 1 e... Vai! Uh-oh. É... Esqueci de comentar isso. Pode ser que o lobo não morda a ovelha. Então, a experiência não deu certo. O lobo só morreu sem morder a ovelha. O lobo morder a ovelha é muito raro de acontecer. Então, eu acho que vou ter que testar algumas vezes antes de funcionar. Vai, lobo. Vai, bora. Vamos lá. Agora é só envenenar o lobo. E esperar ele ficar com meio coração. Beleza, o lobo tá aqui com meio coração. E no 3, a gente vai liberar ele pra morder a nossa ovelha. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vai, lobo! Mordeu! Mordeu! Ele mordeu a ovelha. Caraca. Ovelhinha? Tá de boas? Tá a ovelha aqui. Tá tranquila. Eu acho, né? Não tem nenhuma coisa diferente. Ovelha, você tá de boas? Ó, a pata dela tá de boas. Será que ela foi infectada mesmo? Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada. Tipo... Será que eu errei, tipo, a poção? Não sei. Eu devo ter errado o... Meu Deus. Ficou de dia e de noite. Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus, mão de raio! Ovelha! Todas as ovelhas morreram! O que tá acontecendo? Vocês viram isso? Eu tô ficando com medo. Ficou de dia e de noite, apareceu de mão de raio e a ovelha morreu! Não, não é possível. Não é possível! Meu, não é possível! Não, não, não. Preciso procurar alguma ovelha. Será que tem alguma ovelha aqui na vila? Alguma ovelha! Ovelha, ovelha! Tem alguma ovelha aqui? Tem alguma ovelha... Meu, não tem nenhuma ovelha no mundo. Tá, vamos voltar lá na máquina e tentar entender o que aconteceu. Porque não faz nenhum sentido, tá? Tem porquinho, tem vaquinha, tem villager. Tá tranquilo. E... Que susto! Vocês tão vendo o que tem ali, né? Não, 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 não. Não é possível! Não é possível! É ovelha! Que que é isso? Você tinha morrido! Não! Galera, essa ovelha tinha morrido! Meu, ela tinha morrido! Tá, eu vou tentar abrir aqui. Ela não vai fazer nada, né? Não. Tá, ela tá mansinha. Porque ela tá provavelmente infectada. Não, eu tenho certeza que ela tá infectada. Depois de tudo que a gente viu, eu tenho certeza que essa ovelha tá infectada. Mas ela tinha morrido e agora ela voltou. E ela tá cheia de sangue aqui na pata. Provavelmente é o começo da infecção dela, galera. Eu preciso da minha corda. Tá, seguinte. Eu vou pegar a corda que provavelmente tá na vila. Eu não acredito que deu certo. Não acredito que deu certo. Provavelmente eu deixei em algum lugar da... Ovelha? Não, pera, 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 pera. Tem duas! Tem duas! O quê? Ela saiu! Não, 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 não. Essa aqui não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma, galera. Eu ia pegar uma corda pra prender ela no cercado. E ela apareceu no cercado já. Aí eu tô... Não, tá, tá. Não, não é possível. Não, tá. Vamos pegar minha corda. Beleza, peguei minha corda. Agora eu vou pegar uma vaquinha e fazer um teste com essa ovelha, galera. Além da Jessica, essa ovelha, ela fica meio que malvada, brava. Ih, ela já fugiu. Ela fugiu. Como ela fugiu? Tá fechado, cercado. Tá, eu vou prender uma vaquinha aqui. Vamos prender uma vaquinha aqui e sair de perto. Vamos sair de perto e vamos só observar. O que que essa ovelha vai fazer com essa vaquinha? Ela tá olhando pra vaquinha. O que que ela tá fazendo? Ela mordou a vaca! Ela mordou a vaca! Não faz tanto! Eu não quero nem chegar perto porque essa ovelha pode me morder. Ela mordeu uma vaca. Ela tá mordendo a vaca. Ah, ela saiu e tá indo pra onde? Agora o porquinho. Ela mordeu o porco! Ela mordeu o villager! O quê? Sim! Não, eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sobe, 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 sobe. Ela não vai morder aqui. Ela tá mordendo tudo. Não, quebra, quebra, quebra. Pronto, pronto, pronto. Aqui pelo menos ela não pula. Ela é uma ovelha ainda, então ela não vai conseguir pular aqui. Mas ela tá mordendo tudo que tá pela frente. Meu Deus. Tá, será que o lobo consegue derrotar ela? Tá, eu tenho um osso aqui. Vamos domesticar esses lobos. Será que esses lobos conseguem me proteger dessa ovelha? Tô com dois lobinhos aqui. Eu vou correr em direção dela. Beleza. Aqui. Aí eu só vou passar. Só vou passar em direção dela. E aí, vai lobo, ataca ela. Ataca o ovelha, lobo. A ovelha tá atacando o lobo. Ela botou fogo. Não, meu lobinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é possível. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá correndo que nem maluca. Ela já mordeu todos os lobos da vila. Ih, pera aí. Só falta eu. Só falta eu. Ah, ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim. Não, 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 não. Não, não, não. Beleza, eu despistei ela. Despistei ela. Não, não, não. Ela não pode me ver. Eu preciso achar um jeito de fugir, tá? Eu tenho lã. Vou pegar essa lã e fazer uma torre. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ela tá chegando perto. Faz uma torre, faz uma torre. Tá, eu vou ficar nessa torre observando ela. Se acontecer alguma coisa estranha, eu volto. Esperei bastante tempo aqui. E a ovelha saiu da minha visão. E faz muito tempo que ela não aparece. Não morde mais ninguém. Eu não sei. É isso. Tá ficando de noite. Não vi mais a ovelha. Eu acho que... Não sei. Eu acho que acabou. Mas eu não quero descer aqui, não, cara. Porque eu tô com muito medo. Sério, sério. Eu tô com bastante medo. Porque... Meu, tem dois golems nessa vila? Por que tem dois golems nessa vila? Mas tudo bem. Que lindo! Olha ela! Cara! Não, não, não. Não, não. Me amassou. Pera, pera. Sai daqui! Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ela tá ali. Ela tá ali. Ela matou um golem com um hit. Ela matou um golem com um hit. Que loucura. Vocês viram como que ela tá? Ela tá toda bizarra, cara. Tá, acho, acho que eu despistei. Uma vaca! Que? Ah! Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Come, come, come. Começar. Começar. Que que é isso? Olha esses móveis. What? Eu acabei de morrer pra uma vaca e um porco. Meu, que que tá acontecendo? Os porcos tão vindo atrás de mim. Que que foi isso? Os móveis tão me atacando. Ah! Ele teleportou. Caramba, sai. Tá todos os móveis grudando em mim. Tem um portal do Nether na vila. Meu, eu não quero mais. Eu não quero mais, galera. Eu não quero mais. Quero. Eu desisto. Meu, eu achei que essa lenda era falsa. Eu tô com arco e flecha. Ai, que susto, cara. O que foi? A boca deu TP na minha cara. O que que tá acontecendo com esses mobs? Olha isso. Tá ficando dia de noite. E agora que eu percebi. Ah, não. Raio de novo. Raio de novo. Ah, cara. Sai. Meu Deus. Olha o que aconteceu com a vila. A ovelha. Ah! Que desastre. Tô golem. Sai, golem. Sai. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pro Nether. Vamos pro Nether. Tamo no Nether. Ah, não, cara. Tem um villager ali. Por favor, villager. Tá, o villager. Ai, parou. Parou. Tô escutando fogo. Não, não, não. Ah! Que susto. Que susto. Ovelha. 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 Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, ovelha. Pera aí, ovelha. Pera aí, né? Pera aí. Que aqui é? Ah, meu Deus do céu. Ela tá... Não tem um monte de ovelha assim. Já sei. É só voltar no portal. É só voltar e já era. Vamos voltar. Meus corações. Pera, 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 pera. O quê? Tô no Hardcore. Eu tô no Hardcore. Como assim? Como que eu tô no Hardcore? Como que a ovelha fez isso? Ela conseguiu me botar no modo Hardcore. Como? Olha meus corações. Não é possível. Não é possível. Eu nem tenho como fazer isso, cara. Tá, então. Como que eu tô no Hardcore? Eu tô no Nether. Eu preciso sair daqui. Porque se eu morrer, acabou. Aí, sobe aqui. Vambora, vambora, vambora. É só entrar no portal. Olha, o ovelha tá aqui. Ela sumiu. Que bizarro. Não é possível. Ela quebrou o portal. Que legal. Você. Não era ela. Cara, ela tá tipo o Herobrine fazendo uns clones. E aí, a gente nunca vai saber qual é a original. É essa daqui. Essa daqui. Ai, tem um monte, cara. Meu. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Vamos comer. Vamos comer. Não. Sai. 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 Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai fora. O que que eles tão vindo atrás de mim, galera? Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai, 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 sai. 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 Desisto. Eu desisto. Meu, eu vou fechar no Minecraft. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu não quero ser mordido por essa ovelha. Porque se ela me morder, eu vou ser infectado também. Eu vou acabar com o meu mundo. E já era. Já era. Já era. Já era. Pronto. Acabou.